E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, estamos aí novamente no Motor Town. Então, episódio passado, né, a gente trabalhou de motorista de ônibus, né, usando a nossa Kombi, que foi extremamente rápido, né, nossa. Foi assim, ó, um foguete pra gente fazer a entrega dos passageiros, né, de uma cidade a outra. Muito rápido mesmo, muito lucrativo foi, né, mas, né, a gente tem o ônibus próprio pra isso. A gente não tem ainda na nossa garagem, mas nós vamos comprar, né. Tô me direcionando lá pro local agora pra fazer a compra, tá, pra quem não sabe, o local fica perto da... da casa com as maiores garagens que se tem aqui no jogo, né, fica aqui perto da costa, beleza. E agora nós vamos lá, né, nessa garagem lá, dessa compra, comprar o ônibus e ver se, apesar dele ser mais lento que a nossa Kombi, né, porque quem não sabe, a Kombi tá completamente turbinada, tá. A Kombi tá aí com mais dos seus 500 cavalos de força, né, de potência. E... então ela é muito rápida de uma cidade a outra, né, a gente foi correndo, foi, voltou, assim, ó, um estralar de dedos, tá ligado. E agora nós vamos pegar o busão. Que? Porque o busão, ele carrega mais pessoas, obviamente, né, o troço é gigantesco. Então a gente vai lá, vai comprar ele, vamos modificar ele e ver se vale a pena, né, usar ele em vez de usar a nossa Kombi, tá. Pra quem não sabe, pra usar a Kombi, a gente precisa comprar a licença. E a licença custa 20 mil. Não sei se comprando ônibus já vem com a licença, tá, eu não faço ideia. Pode ser que comprando ônibus já venha a licença e não precisa comprar a licença. Mas isso a gente vai descobrir. Então, vamos acelerar a nossa Spider aqui. E vamos lá. Aí, chegamos aí então aonde a gente vai fazer a compra do nosso ônibus. Tá ali os ônibus que a gente pode escolher, né. Vamos deixar a Spider aqui. Na sombra, né, pra não prejudicar a pintura. É como se o jogo fosse real, é esse ponto. Mas beleza. Vamos desligar, né. Pronto. E agora, bora então ver qual que vale mais a pena. Vamos dar uma olhada no motor desse cara aqui. Informações do veículo. 230 HP, 6 marchas. Vamos ver o do lado. Nossa. É um salto gigantesco pra 400. Cara, de 230 pra 400 é muito grande a diferença. Muito grande. Então, obviamente, nós vamos pegar esse aqui. É mais caro? É. Vai valer a pena? Não sei. Vamos descobrir. Vamos comprar. Comprado. Dirigir. Olha aí, ó. Ele já vem com a licença. Isso é muito bom. O ônibus que já vem com a licença é muito bom. A gente não precisou gastar 20 mil na licença. Tá certo que a gente gastou 200 pra comprar o ônibus. Mas agora vamos ver se fazendo o transporte de cidade a cidade só. Essa aqui de duas paradas que eu vou selecionar aqui. Esse aqui. Esse aqui é de únicas duas paradas. 40 pessoas. Essas 40 pessoas pode ser indo, pode ser voltando. Eu não sei se é 40 indo e 40 voltando. Pode ser a somatória. Não faço ideia. Mas mesmo assim, já dá um valor bem alto. Mas ainda não vamos ativar, né? Vamos ali na parte de customização pra ver se a gente consegue deixar ele mais forte. Porque olha aí, ó. Coitadinho, ele é fraquinho. Então vamos ver se a gente consegue deixar ele com mais potência. Já de saída. Né? Pra ver se realmente valeu a pena essa compra. Garagem. Aí, vamos engatar aqui. E pum. Então vamos ali, ó. Peças. Chassi. Refrigerador. Vamos instalar o grande já, né? A injeção, nós vamos deixar a longa. Motor. Já tá instalado o melhor, que é o de 400. Né? Beleza. O turbo não tá instalado, obviamente. Ah, ele possui o estágio 1 já, hein? Estágio 1 não, ele possui o... Original. Original, ele já veio com turbo. Eu não tinha visto isso ali, mas beleza. Vamos instalar o outro. Transmissão. Tá, de 6. Olha. Speed minibus. Hum, isso aqui seria interessante testar, hein? Mas ok. Relação, ele tá usando... Qual que tá instalado? Essa daqui, ó. Nós vamos instalar 3.55. Nós vamos aumentar um pouquinho... Pera aí, não. Eu acho que eu diminui, na real. Eu diminui. Não, 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 não. Vamos deixar essa daqui mesmo, tá certo? Ali eu cometi esse erro. Tá. Aqui... Nós vamos com diferencial pra corrida. E esse aqui. Opa, só um pouquinho. Por que ele mostrou que o LSE... O LSD, ele possui 4? O pacote de embreagem de duas vias. Ah, pra drift? Não. Tá, beleza. Freio, né? Vamos... Vamos... Ah... Instalar o de 150. A suspensão dele. Cara, não sei se precisa mexer na suspensão, mas vamos mexer na barra. A barra, vamos colocar a melhor barra estabilizadora, né? Suspensão. Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto nele aqui. Com ele virado. Pra dar uma olhada no que vai mexer na suspensão. Nas molas. Se eu botar as molas ali... Vamos ver. Ah, aqui ele deu uma bugada na câmera e aproximou. Olha, aqui ele abaixou. Tá. Aqui eu não preciso botar nada. Amortecedor. Amortecedor eu vou melhorar. Melhorar de todo ele. Isso aí. E... Pronto. Amortecedor tá melhorado. Espassador de roda não. Tem mais coisa aqui pra baixo. Kit Angle. Isso aqui eu quero. Pra fazer mais curva. Tá. Pneu. Muito importante. Ah, ele só tem o KMH1. Já tá instalado em todos, né? Tá instalado em todos. Meio chato ter só isso de pneu, né? A aerodinâmica não dá pra mexer, obviamente. E o ETC, ele já tem a licença de ônibus. Cara, agora... Vamos mexer na nossa pintura, né? Vamos deixar... Algo mais bonito aí no cara. Nossa. É sério? Ah, tá. Eu posso mexer na pintura aqui. Seria a mente? Eu não tô gostando. Volta pro original. Deixa a original aí. Só a volta. Peça já foi, né? Nome. Nome. Vai ser ônibus. Opa. Pux. Pux. Ok. Tá legal. Nosso brinquedo aí tá pronto. Vamos levar ele lá pro primeira parada. Vamos ver se... Melhorou ele em alguma coisa. Terceira dele já é uma relação mais longa, ó. Agora vamos ver se esse cara realmente vai nos render, né? Porque o gasto pra gente pegar ele foi alto. Além de render, ver se ele é rápido. Porque não adianta a gente ter um veículo lento pra fazer isso. Porque a gente precisa ser rápido pra ganhar dinheiro, né? Mas olha aí. Tá subindo bem agora. Não é o que eu esperava que já fosse, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Um dos meus carros ali parados. Atingimos a marca de 99 km por hora. Cenzinho. Olha o top speed do menino aí, ó. Vamos botar a cesta. Eita que a cesta ele deu uma engasgada ali, hein? Cesta tá subindo também, hein? Tá bom. Todavia não é... Não tá sendo muito ruim, não. Mas ele não é o mais eficiente possível pra velocidade, né? Pesadão. Apesar de estar bem turbinado. Ok, chegamos aqui na... Partezinha onde a gente pega os passageiros. Estamos com o nosso ônibus então novamente... Modificado, né? A polícia já tá atrás da gente aí porque... Nossa, tô no meio. Coitado do cara. Vamos... Nossa, o cara tá doidão, hein? Vamos encostar o nosso ônibus. A polícia vai nos tomar a multinha aí, pra variar, né? Ok. Agora, pra gente ativar, né? A gente sai. E entra de novo. Dirigir. Pronto. Vamos pegar então... Esse aqui, ó. Que vocês podem ver ali no mapa, né? Ponto de urmes. Ponto de urmes. Só tem dois, tá? E é isso aí mesmo que a gente vai fazer. Selecionar. E agora pra pegar os passageiros nós temos que abrir a porta. Que eu acho que é pra cima, né? Abrir a porta. E o pessoal começa a entrar. Ó, eu tenho os... Nossa senhora. O tempo começa a contar no momento que eu abro a porta. Isso é sacanagem, hein? Terminou? Terminou. Bom? Vamos bombar. É, o jogo manda a gente ir pelo outro lado, mas eu vou por esse aqui. Porque esse aqui a estrada é mais rápida. Bom, agora a moral é acelerar tudo que dá. Vamos ter que pisar a fu... Pra conseguir completar isso aí. Nesse tempo. Com a nossa come a gente conseguiu. Agora o problema é ver se esse busão aqui vai dar conta do recado. Opa! É, depois dessa burrada eu acho meio difícil. Vamos lá, busão. Aí, manos. Tô numa descida. Vamos ver se a gente consegue bater um top speed e aproveitar, né? E pelo que eu tô vendo, o conforto não vai baixar porque a gente tá com ônibus, hein? Mas, tudo pode acontecer, né? Ó. Começamos a bater um top speed. Qual será o limite desse busão, hein? Ai, o cara vai se atravessar na frente, não. É, 141 foi o máximo que a gente conseguiu. Eita! Por que o cara reclamou se eu tava diminuindo devagar? Cara chato, hein? Nós temos dois minutos pra chegar no ponto do pessoal, hein? Não é muito tempo pra essa distância. Mas, tô indo mais rápido possível. Ah, vamos ver como é que ele é por dentro? Como todos os outros são. Ó, manos. Tô chegando aqui no ponto. Vai ser bem apertado pra gente conseguir fazer a entrega dos passageiros. Eu acho que até vou parar de ir de frente pra dar tempo. Eu não vou parar de rally, não, que não vai dar tempo. Nossa, já começou a contar pro outro de novo? Cara, que absurdo. Nossa. Deu mil reais, tá? De lucro. E o pessoal já entrou de novo e vamos voltar. Sai, caramba! Ih, acho que agora eu vou dançar. Acho que agora é que eu vou dançar mesmo, hein? Não sei se agora vai dar tempo. Bem complicado. Bom, mil reais indo e mil reais voltando nessa velocidade que a gente fez. Cara, por enquanto o ônibus tá valendo muito a pena. Manos, eu falei uma coisa muito errada. Não foi mil reais que nós ganhamos indo. E nem vai ser mil que a gente vai ganhar voltando. Aquilo ali foi o tempo do ônibus que a gente terminou a tempo. Foi mil reais de bônus. A gente ganhou um total de três mil. Deixa eu abrir aqui de novo. Três mil trezentos e trinta e dois. Esse foi o valor que a gente ganhou com os passageiros. Mais mil reais de bônus. Por causa do tempo que a gente conseguiu terminar a tempo. Falei errado. Então, né? Foi mal. Acontece. Mano, estou chegando aqui na entrega dos passageiros. Vai ser bem apertado como no outro. É, agora a coisa ficou feia. Vai ser bem mais apertado, na real. Mas consegui. Abrir a porta. Vamos ver? Vamos ver quanto é que vai dar ali. Esperar eles descerem. Tem mais gente entrando já. Ó, agora deu dois mil novecentos e quarenta e oitocentos e oitocentos e oitenta e três de bônus. Gente, se vale a pena. Com certeza vale a pena fazer esse investimento aqui, tá? Dá muito retorno. E outra. O ônibus está rápido mesmo. Tá? Não está aquelas viagens demoradas. Aquelas viagens que são chatas de falar. Ah, morreu todo mundo. Aquelas viagens que são chatas de fazer. Tá muito bom de pilotar o ônibus. Vale a pena. Façam esse investimento aqui que vocês vão ter muito lucro no jogo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça. Deixa o like e aciona o sininho de notificações aí. E se inscreva no canal pra dar aquela força. Beleza? Valeu e até a próxima.